olhar para o recurso que está a nosso acesso, muitas vezes, aos nossos parceiros. E eu falo nossos parceiros porque eu vou citar alguns exemplos ao longo dessa apresentação, que vocês vão falar assim, nossa, é verdade, eu já fiz ação com essa entidade, com essa instituição. Poxa, eu posso conseguir mais recurso com eles, então, de outras formas? Como acessar isso? Como conseguir fazer isso? Para que possa ficar claro tudo isso daí, compreendam inicialmente o que é o CADRE. O CADRE, de acordo com as normativas do Rota Internacional, ela é uma equipe de consultores técnicos da Fundação Rotária. Qual é a ideia? Que a gente consiga causar e aumentar o impacto dos projetos e dos subsídios que são destinados à Fundação Rotária. Então, a gente somos companheiros de diversas áreas, de diversas áreas do conhecimento, que tendem a ajudar e auxiliar os clubes a desenvolver projetos que gerem resultado, que dêem um alcance significativo e que, muitas vezes, por um pequeno errinho, um pequeno lápis de escrita de projeto, não conseguem acessar o recurso. Então, o nosso objetivo é esse, ajudar a fazer com que os clubes tenham acesso a essas possibilidades. Então, a gente vai atuar como consultores no planejamento de projetos, de gerenciamento financeiro, assistência profissional, especialmente nessa ideia do estado de desenvolvimento. Vocês não têm que acessar o CADRE só quando o projeto está pronto. Não, muitas vezes, olha, estou com essa ideia. Como faz? Como funciona? Como que a gente pode ter acesso a um recurso por meio dessa minha ideia? Então, nós somos, no final das contas, colaboradores que dão suporte a esses projetos e acompanham também. Então, um projeto que ele seja implantado, a gente vai estar acompanhando, vai estar dando suporte, vai estar verificando como que ele pode ganhar mais escala se for necessário. E eu falo mais escala se for necessário por um único motivo, que nós fazemos muito isso daqui. Nós fazemos muitas ações. E qualquer uma dessas ações pode virar um projeto. É que, às vezes, uma ação surge de uma discussão nossa dentro do clube, dentro do nosso círculo de companheirismo, a gente fala que podia fazer tal ação. Aí a gente, às vezes, faz nesse ano votário, mas não faz no próximo ano. E pode ser uma ação que só não é feita no próximo ano porque faltou ali aquele engajamento financeiro, às vezes, de um projetinho que você teria condições de conseguir repetir ele, e você não faz. Então, muitas vezes, uma ação, que ela é pontual, ela pode se estender para a comunidade de maneira exitosa e virar um projeto. Um projeto que pode conseguir recursos do distrito, um recurso global ou um recurso externo, de alguma forma, para que você possa ter a viabilidade e a continuidade daquele projeto. Então, entendam que, no final das contas, a ideia é ajudar os clubes, orientá-los, para que a gente consiga fazer essa engrenagem dos projetos rodar, fazer com que essa engrenagem se torne algo fundamental e um pilar de sustentação em muitas das nossas ações, que eu sei que nós faríamos muito mais se o recurso financeiro fosse um pouquinho mais acessível. Porque a gente sabe, a gente conversa muito com os clubes e eles sentem essa dificuldade. A gente está falando da nossa região, porque a gente sabe que clubes lá para fora, muitas vezes tem um recurso muito maior, inclusive com disponibilidade maior. Mas eu estou tentando colocar isso na nossa realidade que a gente sabe que tem essa dificuldade de, às vezes, conseguir acesso ao recurso. Então, uma ação pode virar um projeto. Pensem sobre isso. O que eu faço hoje que pode causar um impacto na comunidade, que pode causar um impacto na minha cidade, na região que eu convivo aqui, e que eu posso repetir, que eu posso buscar recursos para que isso aconteça. Por quê? Porque no planejamento, você pode contar com o cadre. Se você tem aquela sua ideia, se você tem aquela sua ação, e você gostaria de fazer aquilo virar uma ação contínua e conseguir recurso, é nessa hora que você pode ter acesso aos recursos do cadre. Aos recursos do cadre, não, né, gente? Aos recursos que o cadre pode orientar. Então, nessa parte de planejamento, implementação das iniciativas, na elaboração das avaliações, que as avaliações da comunidade, só para exemplificar rapidinho, é uma das etapas que fazem parte para acessar o recurso global, você precisa ter isso. nessa integração de elementos sustentáveis ao projeto, conhecer um pouquinho de quais são as áreas de atuação do rótulo para você poder conseguir vincular isso de maneira adequada, criar planos de monitoramento e avaliação, que para um recurso global é fundamental, para um recurso distrital também. Qual é o plano de monitoramento e avaliação para aquele meu projeto? Você criar planos claros, concisos, você pode tirar dúvidas sobre as áreas de enfoque com a gente, você pode discutir com a gente as melhores práticas de gerenciamento financeiro daquele recurso, e também como, de fato, solicitar esse recurso global. Então, imagine que antes mesmo de fazer a solicitação, a gente já pode estar conversando, a gente já pode estar discutindo, já pode estar dialogando para conseguir dar um caminho que vai se tornar, provavelmente, mais exitoso, porque são a mais mãos, a mais pessoas se contribuindo e colaborando. Então, dentro do planejamento, a gente vai orientar os nossos associados no âmbito do clube, dentro do distrito comum todo, a quanto a essa questão da avaliação, viabilidade técnica dos projetos, as finanças, os pedidos de visitos. É dessa forma que o cadre vai tentar, cada vez mais, permitir que o distrito acesse recursos e permita que o clube execute uma ação duradoura e uma ação que faça a diferença na sua cidade. Como que eu faço para submeter um projeto global? Depois dessas conversas que a gente teve, a gente vai orientar, a gente vai conversar, você vai enviar essa proposta para o cadre, essa proposta você vai precisar indicar alguns contatos, um primário, um secundário, que são as pessoas com quem a gente vai estar falando, muitas vezes não é nem o presidente do clube, muitas vezes é o responsável pelo projeto que a gente vai estar conversando, vai estar ajudando a orientar, conversar. Existe dentro do portal do Rotary Internacional, o link está aí na tela e depois a gente vai compartilhar e socializar a apresentação, que existem os documentos de referência que precisam ser preenchidos, a gente auxilia a entender aqueles documentos que estão lá. Esses projetos são fundamentais para acesso a subsídio global. E nesse caso, o cadre vai analisar e vai fazer as recomendações, caso seja necessário. O que é importante? Que o Rotary Publici faça a solicitação desse projeto, que ele deve ser qualificado. Também que a área de enfoque tem que ser justificada de acordo com o checklist e os critérios de elegibilidade que estão lá nos documentos de referência. Para qual área de enfoque que eu vou ter? A gente até tem conversado sobre qual é a área de enfoque que esse projeto vai atender, como ele vai ser justificado dentro do subsídio global. Então, eu preciso mostrar a sustentabilidade, a justificar a sustentabilidade do projeto. Até porque, quando a gente fala principalmente de subsídio global, nós vamos dar acesso a um recurso que vai permitir que o clube implemente uma ação duradoura na sua cidade, mas que ela tem que ser sustentável, porque em algum momento o Rotary vai sair de cena e que esse projeto tem que dar continuidade, ele tem que andar, ele tem que estar maduro e estruturado suficientemente para que as coisas aconteçam. Então, em algum momento isso vai acontecer. Da mesma forma, a gente tem que apresentar a mensurabilidade do projeto. Então, de fato, mostrar de forma mensurável qual é o impacto, quantas pessoas, qual a comunidade, qual é a população, quais são os resultados esperados disso. Sempre que a gente for escrever algum tipo de projeto, a gente tem que entender qual é o meu público-alvo, para quem eu vou apresentar esse projeto, quais são os benefícios que eu estou levando para aquele público e quais são os resultados esperados. Esses são os pilares do que a gente olha dentro de um projeto. Porque, baseado nessa estrutura, nesses pilares, a gente escreve o restante. Você consegue entender se o seu público-alvo é esse, por que esse público-alvo. Minha área de enfoque muitas vezes está delimitada dentro do meu público-alvo e assim por diante. E também tem que ter o envolvimento do clube. Nós, enquanto quadro, podemos auxiliar, podemos orientar, mas não somos nós que vamos executar o projeto. Não somos nós que vamos escrever o projeto. Nós vamos acompanhar no que for possível. Entretanto, o envolvimento do clube é fundamental, porque vai precisar muito do envolvimento dos companheiros para que, de fato, ocorra a execução do projeto. Qual é o ciclo dessa forma do subsídio global? Bom, a gente vai ter ali um rascunho. É nessa etapa que há aquele diálogo com o cadre. A gente conversa, a gente orienta, a gente discute, dá ideias. Há autorização. Então, aí sim, os líderes do distrito vão analisar, vão ver o pedido, vão autorizar o financiamento para enviar para o pedido da Fundação Rotária, para, então, ele ser aprovado e ser executado e ser acompanhado até a sua conclusão total. Então, só o fato de você ter a ideia já pode iniciar uma discussão com a gente. Você tem ali uma estrutura mínima, tendo essas questões aí, e a gente já vai te ajudar. Entretanto, é muito importante destacar o seguinte. Dentro do cadre, enquanto o papel que nós vamos executar junto aos nossos clubes, a gente não vai executar atividades operacionais e que são inerentes ao clube no ciclo do projeto. Por isso que eu falo que tem que ter esse envolvimento do clube. A gente vai estar junto, a gente vai estar acompanhando, mas não na parte operacional. Também não deve o cadre participar das atividades internas do clube de tomada de decisão. A gente não vai dizer para vocês se o projeto tem que ser feito de maneira A ou maneira B. Não, a gente vai auxiliar quem vai participar, qual é a decisão, se a gente vai participar de decisões junto do clube, de maneira alguma. A gente não vai participar nesse nível. Da mesma forma, o cadre não vai assumir responsabilidades, como, por exemplo, eu vou falar com o secretário de saúde para você, vou visitar o local do parceiro. Não, a gente vai dar as orientações e conversar sobre isso. Mas cabe ao clube estar fazendo com que as coisas ali ocorram. Que, da mesma forma, não é a responsabilidade do cadre conseguir o parceiro internacional. Para isso, inclusive, no final tem uma dicasinha sobre isso daqui, de como a gente pode fazer essas questões, mas não é a nossa responsabilidade. E a gente vai fazer o quê? Avaliar esse projeto, acompanhar, organizar de forma que o clube não tenha nenhum tipo de conflito de interesses. A gente vai orientar nessas questões para que o clube possa, de fato, executar um projeto de maneira exitosa. Então, são papéis importantes que o cadre vai executar, que o cadre vai organizar, mas principalmente que a gente possa ter ali nessa perspectiva e nessa organização uma ação muito sólida. Quando esse projeto for submetido, independente para onde ele for, ele precisa estar sólido, ele precisa estar completo. E é nessa etapa que a gente vai ter uma atuação muito importante em envolvimento dos clubes. Quando vocês tiverem a certeza de que, olha, meu projeto está pronto para ser submetido, para que a gente possa ter uma taxa de êxito muito grande para conseguir trazer um recurso muito importante para o nosso distrito. Então, é esse o nosso papel, é fazer com que, de fato, a gente se conecte ao cadre. A gente tenha essa conexão com o cadre. A gente não tem que ser uma ente, uma mapeia-se dentro do distrito. Não, a gente tem que estar junto com vocês, tem que estar ali participando ativamente das conversas, das rodas de conversas. Então, a gente vai estar sempre se colocando à disposição para que isso ocorra. Uma das coisas importantes que a gente tem conversado nas nossas discussões de equipe é sobre o acesso ao recurso. Até agora eu falei do distrito, do recurso distrital, do recurso global, mas e se a gente tivesse condições de conseguir recursos de outras fontes de receita? Imaginem que nós temos diversos lugares que podem fornecer recursos para a gente. Eu trouxe aqui apenas dois exemplos, mas eu sei que outros clubes também já executam, mas a gente tem condições, por exemplo, de trazer recursos de prefeituras, câmaras, cooperativas de crédito, órgãos de justiça, Ministério Público do Trabalho por meio das suas multas, enfim, existem vários lugares que a gente acessa e tem condições de acessar o recurso. Aqui eu dei só um exemplo aqui do nosso clube, do Rotary, a gente já conseguiu por meio de projetos sociais 53 mil reais nesses últimos dois anos para poder executar dentro da, na verdade, dois anos de ano rotário, porque na verdade nem dá dois anos de tempo, é menos conseguir esses recursos para a gente executar projetos, são três projetos que estão sendo executados aqui, um deles é de alfabetização de idosos, o outro é do Mamãe Bebê, que é um projeto para ajudar as mamães que precisam de uma ajuda e orientação inicial desde a parte de saúde, material e tudo mais. A gente tem um recurso também agora que a gente conseguiu de tecnologias para o agro, a gente vai dar capacitação e treinamento para filhos de produtores de agricultura familiar, para que eles possam conhecer um pouco mais da tecnologia que possa ser inserido e melhorar o trabalho deles lá. O Rotary Club de Alto Alegre, que é aqui próximo aqui da gente, também conseguiu R$ 22 mil em projetos sociais pelo Cicobi, esses dois projetos foram do Cicobi, mas a gente sabe que tem outros, eu até separei na próxima tela, só alguns exemplos, mas tem outras instituições que disponibilizam o recurso e a ideia é a mesma, eu tenho meu público-alvo, eu tenho minha área de enfoque, eu tenho os benefícios alcançados e eu tenho como eu vou executar o projeto. A grande maioria das instituições que disponibilizam recursos para que você possa utilizar em projetos sociais vão pedir a mesma coisa que o projeto global. Naturalmente, o projeto global tem uma estrutura mais robusta, porque tem toda uma organização para você acessar recursos internacionais. Entretanto, essa ideia do para qual é meu público, como eu vou atender ele, quais são os benefícios esperados e como eu vou executar, ele está presente em praticamente todos os recursos. Eu tenho aqui alguns exemplos, então, por exemplo, os projetos sociais do Cicobi de 2023 foram publicados, o Cicobi todo ano ele lança um edital e você se inscreve dentro da própria cooperativa, então, esse recurso ele é direcionado para cada cooperativa, então, se você tem na sua cidade uma cooperativa do Cicobi ou do Cicred, vai um recurso para lá e eles têm um conselho interno que aprova o seu recurso. Então, você apresenta o projeto ali, é o conselho interno que aprova e disponibiliza o recurso para vocês. Naturalmente, existem algumas exigências, o clube tem que estar, por exemplo, com os cadastros certinhos, tem uma conta lá para receber, esses detalhes, mas nada muito complicado. E a gente tem participado, a gente tem participado, a gente tem um exemplo já para o próximo ano agora, nós já temos até o projeto pronto, que é um projeto novo para a gente poder executar junto a uma das instituições para conseguir recurso. Então, a gente tem trabalhado muito dessa forma, além de permitir uma proximidade maior com a comunidade, porque quando você vai lá e conversa com o gerente, por exemplo, do Cicobi, do Cicred, ou de qualquer outra cooperativa, você vai envolver ele no projeto, ele vai lá te visitar, vai levar pessoas, e nisso você vai mostrar também ainda mais o seu clube, você vai mostrar mais para a comunidade, porque, por exemplo, nas reuniões de associados do Cicobi, a gente leva lá, mostra nossos projetos, a gente tem um lugar para fazer a apresentação e dar essa visibilidade adequada para o recurso que foi destinado, depois tem que fazer as prestações de contas, tudo certinho. Então, é uma forma de acessar. Aqui tem um exemplo do edital do Ministério Público do Acre, que ele disponibiliza recurso das multas de táxi para que você possa acessar e utilizar em recursos e projetos sociais, você pode se cadastrar para isso. Tem o edital do Banco da Amazônia, que ele também lança todo ano, esse ano já está encerrado, mas você pode se cadastrar para poder pegar recurso, então você entra lá, se cadastra, e aí você tem acesso ao recurso para poder executar o seu projeto. Então, são coisas que a gente tem condições de atender de maneira muito exitosa, porque você vai ter ali a possibilidade real de conseguir esse recurso e executar ele dentro da sua comunidade. Então, percebam que a gente tem diversas possibilidades. A nossa ideia hoje aqui é mostrar para que nossos companheiros enxerguem novas possibilidades. Tem muitos clubes já fazendo isso. Então, é só socializar para que todos possam fazer de uma maneira conjunta projetos que muitas vezes podem ser replicáveis. Projetos que é feito num clube, você pode fazer num outro clube apenas fazendo pequenas adaptações e isso é possível. A gente tem a vontade de mapear todos esses projetos que estão sendo realizados no distrito para que a gente tenha uma ideia de como está sendo o impacto do distrito em toda a região que o distrito atende. Como está sendo o impacto em cada estado que o distrito está presente, que os clubes estão presentes nos seus municípios e a gente sabe que isso muitas vezes vai lá para o MyRotary. Mas e no distrito? Como que a gente pode estar acompanhando, divulgando, muitas vezes agrupando isso para que a gente dê acesso a outros companheiros, a outros clubes, a projetos que são realizados de maneira conjunta, de maneira individual por um clube, mas que pode ser de maneira conjunta por outros clubes. Então, aqui são só alguns exemplos. A gente está marcando aqui. mas é só alguns para que vocês possam ter esse conhecimento. Então, percebam que a gente tem um desafio. Nosso governador ele tem uma meta para o ano rotário dele, que é um projeto distrital para o clube para que a gente possa engajar em fazer esse projeto e fazer com que as coisas aconteçam no nosso clube. Junto com isso também, a gente planejou um cronograma. Esse cronograma ele tem como objetivo orientar as nossas ações enquanto cadre, mas também permitir que os clubes entendam o que nós estamos fazendo. Esse cronograma ele é o que? Agora, em outubro, a gente havia previsto essa reunião para outubro, mas conseguimos marcar agora para o início de novembro, e falar um pouquinho sobre isso, sobre esse incentivo para que vocês possam fazer esses projetos, para que vocês possam pegar essas ideias e de fato organizar os projetos do clube de vocês com o nosso auxílio e esses projetos virem realidade. Também, a gente vai organizar a partir desse momento uma capacitação de elaboração de projetos, para que vocês possam entender como isso será feito. O descrito vai elaborar essa capacitação para que a gente possa marcar reuniões e está falando sobre como eu escrevo essas coisas que o Miguel está falando, como o Miguel está falando de objetivo, de público-alvo, de que eu vou fazer, como eu faço isso? A gente quer mostrar para vocês como isso pode ser feito, fazer uma outra reunião após isso, para que a gente possa falar das propostas, do que vocês estão organizando e falando. E no começo já do próximo ano, agora, e metade do ano voltaram para frente, já está alimentando essas propostas e direcionando elas, subsídio global, distrital, subsídio de projetos locais, de parceiros. Então, a gente buscar e orientar para que o máximo de ação ocorra dentro dos nossos clubes, o máximo de projetos consigam acessar algum tipo de recurso e executar. Mas isso é só um cronograma para a gente realizar com os clubes. E tem algo importante que a gente precisa fazer enquanto distrito também, que é o nosso cronograma de distrito. Esse nosso cronograma de distrito, ele envolve o quê? A aplicação de uma pesquisa que a gente vai disponibilizar já agora, nos próximos dias após essa nossa reunião aqui, para que os clubes alimentem as ideias de projetos que estão em execução, ação que estão em execução, para que possam virar projetos, para a gente ter um panorama, um perfil geral de como está o andamento no distrito das nossas ações. A gente quer fazer isso para que a gente também possa orientar e ter um esforço conjunto das ações a serem realizadas. Vamos tabular tudo isso e, principalmente, lembra que eu falei da dicasinha aí de como conseguir o recurso internacional? Companheiro Borino, você tem agora uma viagem para, acho que em janeiro, janeiro, companheiro Borino? Você não precisa estar na sala aí, mas em janeiro. E a gente gostaria de deixar já um book pronto desses projetos de todo o nosso distrito para que ele leve em mãos e consiga apresentar isso daí lá nessa reunião para que a gente consiga apresentar e angariar recursos distritais, recursos globais. imagine que toda essa ação conjunta vai combinar em clubes tendo acesso a recursos locais, recursos distritais, a recursos globais e a gente tenha sempre uma ação sendo executada da melhor forma. É se ajudar a trabalhar de forma conjunta dentro do nosso clube. A gente agora quer, enquanto cadre, possibilitar que vocês tenham acesso a isso. Naturalmente, os desafios muitas vezes parecem complexos, como eu vou fazer isso, como eu vou escrever, como eu vou escrever, mas não, a ideia nossa é que a gente consiga fazer algo simples, subjetivo e atendendo a demanda de cada um dos nossos companheiros. A gente tem condições, dei exemplo para vocês, que a gente tem condições de conseguir recursos e a gente está tentando ajudar e orientar os clubes para que isso ocorra. Então, da minha fala, obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho da questão do cadre. Na tela aí tem meu nome, meu contato pessoal, o e-mail do cadre. Esse e-mail é o que eu citei inclusive lá para envio das propostas e tudo mais. a gente vai estar naturalmente evoluindo isso para capacitação, para formação, para que esses projetos e essas propostas cheguem até a gente e naturalmente eu vou agradecer novamente e franquear a palavra para os companheiros que tiverem algumas perguntas. O companheiro Gerson, se quiser fazer algum complemento, o companheiro Boritza, se quiser fazer algum complemento, o nosso governador Evandro também. Fico à disposição. A ideia é que a gente faça uma fala agora, uma discussão acerca das dúvidas que possam surgir que vocês já têm e que a gente possa estar ajudando. Ok, companheiros? Obrigado. Companheiro Miguel, muito obrigado pela apresentação. Sucinta, mas bastante objetiva e eu acho que transpareceu bastante o nosso objetivo. Agradecendo primeiro ao governador Evandro que nos deu esse pontapé para que o Cadre voltasse a funcionar no nosso distrito e aí convidamos por sugestão do companheiro Emerson, convidamos o companheiro Miguel, a quem nós tivemos a oportunidade de conhecer lá em São Miguel do Guaporé. O companheiro Miguel é da área acadêmica e por isso que ele tem essa didática para apresentação, mas além disso, o que ajudou bastante é essa experiência que ele já está tendo lá junto ao clube dele, da utilização de recursos de terceiros para a realização de projetos que estão sendo produzidos pelo clube. Aí que entra o gancho que nós estamos querendo fazer é que assim, se formos pegar ao pé da letra o objetivo do Cadre no MyRotary, nós formos ler lá sobre o Cadre, o Cadre é para, em relação a projetos com a utilização de recursos de subsídios globais, mas no nosso distrito nós queremos customizar aquilo que o Cadre tem de bom para a nossa realidade. Esse é o principal objetivo, então, utilizar recurso distrital, utilizar recurso de cooperativa de crédito, utilizar recursos de outras instituições, o pessoal lá de Boa Vista tem uma experiência fenomenal com o Ministério Público do Trabalho. Então, é pegar essas boas práticas, trazer elas para um cesto comum e que, com qualidade, nós possamos fazer mais projetos. A nossa estratégia é que a qualidade vai trazer mais quantidade e, assim, a gente vai poder crescer na utilização das ferramentas que a nossa organização proporciona para que, cada vez mais, nós conseguimos realizar projetos, entendendo que o projeto é o que sustenta os clubes, o projeto é o que traz novos associados, então, é nisso que nós temos que trabalhar. Tá bom? Então, eu gostaria de passar a palavra ao companheiro, primeiramente, ao companheiro Emerson, que tem trabalhado aí no Cadre de Sedital já há algum tempo para complementar e depois nós franqueamos as palavras. Companheiro Emerson, por favor. Boa noite, governador Gerson, e muito quem cumprimento todos os governadores presentes, os companheiros, para muitos entraram depois que eu entrei, é uma satisfação ver, de certa forma, a revitalização dessa ferramenta de capacitação e apoio aos clubes no desenvolvimento de projetos, essa ideia que surgiu com a governadora Lucy, ainda lá na conferência em Rio Branco, quando ela foi governadora, desde lá, assim, eu, em tese, faço parte dessa equipe de consultores, a governadora Vera, recentemente, quando o governador Gerson estava na gestão, nós fizemos o treinamento pela equipe nacional de Cadre, então, o Rotary Distrito 4720, para efeito de Cadre Nacional, já é habilitado, ou seja, é como se tivesse o Cadre instalado e funcionando, mas na prática, até porque a governadora Vera assumiu a coordenação regional de DQA, em julho do ano passado, acabou que nós perdemos um pouco a liderança dela nesse front e nós paramos um pouco, paramos um pouco. Quando eu conversei com o governador Gerson, a gente precisa retomar essa ferramenta, eu não tenho condições de tocar porque eu já estou com o DQA e como governador eleito, então, a gente precisa de uma pessoa e a gente acho que acertadamente, não porque não existem outras pessoas capacitadas no distrito, pelo contrário, a gente tem muitas pessoas capacitadas, mas por eu conhecer o Pedro Miguel e pela experiência dele, não só de Rotary, mas de Instituto Federal, que lida com muitos projetos, ele aceitou essa missão e nós estamos revitalizando essa ferramenta fundamental. Primeiro, porque eu me sinto muito desconfortável e eu acredito que todos os governadores, está vendo aí o governador Rússio, Quintela, de nós não termos uma visão mensurada de quanto recurso nós de quanto recurso nós rotarianos investimos na Amazônia. Nem estou no passo seguinte, que é saber qual o impacto que nós causamos. Nós sequer temos uma dimensão de quanto recurso nós aplicamos na Amazônia. Isso me causa um desconforto muito grande. Por quê? Porque eu não consigo passar para a comunidade externa como rotariana de 4.720 quanto que nós aplicamos na Amazônia, quanto que o Rótaro coloca de recurso. Quando eu falo recurso, não estou falando só de dinheiro captado em recursos de subsídio global ou de subsídio distrital. Mas, por exemplo, esse recurso que o Miguel colocou aí, o São Miguel, Rótaro de São Miguel, 53 mil reais captou, mas eles fazem uma feijoada lá também que é revertido em projetos do clube. Os projetos que o Rótaro de Clube lá de Boa Vista o governador Quintela desenvolve são vários, né? Esse dia estava vendo, a gente participou de um treinamento também, que é, eu fiquei impressionado quantos projetos são desenvolvidos, mas enquanto distrito eu não tenho esse número. Eu não consigo ir para uma rádio, para uma TV, igual o governador Levando tem ido e dito, olha, o distrito 4.720 investiu no ano 2022, 2023, no ano da governadora Elaine, 10 milhões de dólares capturados com recurso subsídio global tantos mil dólares, tantos milhões de dólares, com subsídio distrital tantos mil dólares, tantos milhões de dólares, com empresas ou órgãos públicos mais tantos mil dólares, com horas de voluntário, né? Por exemplo, do companheiro Dersi que está aí, quanto vale uma hora de voluntariado do companheiro Dersi na média? A gente não tem esse retrato, essa fotografia, então a gente sabe, nós investimos muito na Amazônia, mas nós não sabemos quanto, não consegue vender essa informação, então o Cadre, ele, obviamente, como o governador Gerson disse, não é a função princípua dele, mas nós vamos customizar para que nós possamos, dentro desse, dessa flexibilidade que nós conseguimos fazer, tornar uma ferramenta de gestão para os governadores, não para o Evandro, não para mim, não para o Leonardo, mas para que nós tenhamos uma sequência, os governadores que entram e que saem sabem exatamente a visão que nós temos em termos de investimento, então essa é a ideia, agora, não conseguimos fazer nada sozinhos, nós tivemos a tentativa lá na gestão do governador Gerson de capturar essas informações, mas nós, presidentes de clubes, temos uma dificuldade de alimentar informações, de preencher um formulário por mais básico que ele seja, dizendo, olha, o meu clube entrega 10 cestas básicas, entrega 10 cadeiras de roda, faz um remédio solidário, a gente doa horas de voluntariado no hepatite zero, a gente faz projeto de conscientização de vacinação na época dos dias de vacinação da poli e aplicamos 100 horas de voluntariado, nós não fazemos isso, nós trabalhamos muito, mas divulgamos pouco, a gente não sabe vender o que nós, que nós produzimos, tá? Então, é mais ou menos isso que eu penso enquanto governador, ter essa visão realmente gerencial de tudo que acontece no distrito. E quando nós fazemos isso, quando nós documentamos isso, nós criamos memória para o nosso distrito e nós conseguimos também criar fundamentos para poder vender um projeto. Eu estou, por exemplo, com a proposta de patrocínio de um distrito para uma governadoria que os caras estão pedindo 200 mil. 200 mil reais. Agora, a proposta de patrocínio do distrito é uma coisa invejável. Os números que os caras têm. Entendeu? É, 200 mil acho que é muito mais dinheiro do que o governador levando o tempo para poder fazer as viagens dele, fazer tudo o que ele precisa do distrito aqui do Rota Internacional. Sinceramente, eu não sei quanto que é. Eu não botei a mão no dinheiro ainda, mas uma cota de patrocínio desse distrito do lado do sul. Agora, é fácil para ele chegar numa Cicobi, numa empresa grande tipo a empresa do governador Gerson, falar, Gerson, aqui, olha o que nós fazemos na Amazônia, cara. Se eu botar 200 mil aqui para vocês não é nada. Entendeu isso? Tudo ser convertido ainda mais em recursos para a gente. Então, o cadre é isso. Nós precisamos ter o apoio de todos os presidentes para que nós consigamos transformar o que nós fazemos em algo muito maior, muito mais robusto. Eu espero que agora nós consigamos de fato caminhar para isso. E eu faço um pedido especial porque em 5 de janeiro eu viajo com a Assembleia Internacional para o meu treinamento para governador eleito. Lá eu vou ter a oportunidade de conectar com inúmeros governadores de todos os distritos do mundo e eu particularmente tenho um contato de amizade com o Steve que ele é um dos treinilíderes de língua inglesa na Inglaterra do Distrito 1180 o amigo do Gerson também do William como ele vai ser treinilíder de idioma inglês isso me ajuda no caso de eu pedir apoio para ele em vender os nossos projetos só que eu preciso ter projetos para levar e não é projeto do Emerson não quero levar projeto do Emerson do governador Emerson eu quero levar projeto do Distrito eu não vou fazer eu não vou escrever projetos se esqueça se pensar que o Emerson vai escrever um projeto ele não vai embora tenham muitas ideias capacidade de escrever projetos mas eu preciso levar o projeto do RC Belém do RC Santarém Vitória Regia do Rio Branco ou de ou de conjuntos de clubes como a companheira Macileia pode reunir os clubes de Manaus e falar aqui a gente tem um projeto aqui para Manaus dos quatro clubes daqui de meio milhão de dólares bem escrito desenhado e eu chego lá poder vender isso para os governadores do meu ano e com toda a liberdade dada pelo governador Evandro o governador Evandro me autorizou a fazer isso por quê? porque vocês são a continuidade da nossa gestão 2024 2025 então eu espero que até o dia 5 de janeiro eu tenho pelo menos uns 10 15 projetos escritos e o William não sabe mas nós já nomeamos ele para fazer a tradução com o inglês mas vai estar em português e em inglês William porque o meu inglês se eu tiver que defender vai ser horrível então ele estando bem escrito isso sinto coisa de um projeto não tem que ter uma carta uma capa de no máximo uma lauda eu não posso levar um projeto de 5 laudas porque eu não vou vender isso tá então eu levando isso lá a gente consiga vender projeto de repente não no subsídio global mas eu posso entabular parcerias individuais e falar olha ajuda a gente aqui que a Amazônia está precisando do mundo para socorrer ela e não existe hoje no mundo no mundo em 2011 quando eu já estive lá na Inglaterra fazendo intercâmbio profissional a Amazônia vende sozinha tudo que a Amazônia vende você junta a Amazônia com o Rotary cara nós vendemos basta a gente ter disposição para isso então eu eu teria muito mais coisas para falar mas basicamente é isso eu peço o apoio de vocês presidentes de GEAS que estão na sala para que subsidiem o CADER com projetos até o dia 5 de janeiro para que nós possamos levar isso para a Assembleia Internacional aí eu consiga lá fazer algumas conexões com outros distritos e até mesmo do Brasil eu tenho isso bem documentado a gente consiga vender projetos para outros distritos aqui do Brasil que estão como o Fiduc por exemplo sobrando e precisam gastar isso porque a partir de agora cinco anos o Fiduc sobrando ele vai ser reincorporado ao capital do rótulo internacional então os distritos precisam gastar esse dinheiro também eu fico à disposição dos demais companheiros também Gerson obrigado aí pela oportunidade Evandro muito obrigado por poder estar trabalhando no seu entre aspas na sua gestão é aquilo que nós já viemos trabalhando pelo menos dois anos três anos que a gente tem se reunido constantemente então é de fato a gente tem trabalhado na continuidade você não tem nenhum tipo de ciúme de eu tratar de assunto que em tese será do 2024 2025 na sua gestão muito obrigado mesmo obrigado companheiro Emerson companheiro Evandro quer comentar alguma coisa agora só dizer para todo mundo que nós não temos ciúmes a gente realmente como o Emerson falou foi uma preocupação muito grande nossa não é só os amigos mas eu e ele a gente sempre conversou muito que a gente tem de estruturar o distrito e continuo de ser um realizador de projetos a gente sempre bateu numa tecla meio controlada que a questão do desenvolvimento do quadro acontece que o desenvolvimento do quadro ele é uma consequência de uma relevância que acontece quando a gente realmente causa impacto na vida das pessoas então o fato que a gente é a importância disso uma das coisas que eu falei com o Emerson e o Emerson também é 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 realmente da gente fazer aqui pra frente isso não desesclarecer mais porque eu acho que é uma peça fundamental nesse sentido no sentido de ser mais relevante realizando projetos que a gente não precisa não precisa ter projetos como não precisa ser grandes montes que a gente faça projetos que resolve o tema que estão bem próximos da vida eu sou muito feliz com tudo isso feliz com o direcionamento que Jesus em Deus nesse ponto feliz com que o o poder ouvido como o chefe do cadres aí o Miguel trouxe pra gente uma linguagem super tranquila gente eu fiquei assim muito 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 feliz viu Miguel com a forma como você abordou esse assunto não é um assunto simples eu vi a quantidade de informações que começou a aprender sobre cadres a gente tem que a gente tem que percorrer o caminho árduo ele pegou tudo isso de uma forma muito sintética muito simples apresentou pra gente aqui uma forma bem tranquila não é fácil né sempre é um pouco trabalhosa mas muito bem apresentada de maneira que todo mundo vai ter feito com certeza muito obrigado por tudo obrigado por oportunizar esse esse privilégio obrigado obrigado eu devolvo a palavra ao companheiro Rafael então Rafael para que possa atender aí as perguntas que estão surgindo o companheiro Quintela já está com a mão levantada o companheiro Rafael lhe devolvo aí a direção ainda do evento bom todos que desejarem fazer alguma pergunta por favor levantem a mãozinha começando agora com o nosso companheiro Quintela que já está com a mãozinha levantada pra poder fazer a sua manifestação boa noite a todos mais uma vez eu sou Fernando Quintela sou governador 94-95 do nosso distrito parabéns pela palestra companheiro Miguel muito muito concisa muito objetiva muito didática e eu não sei se o companheiro é economista mas caminhou por aí entendeu a forma como você apresentou mas com uma linguagem fora do economês eu vim dar um depoimento porque certos certos conteúdos apesar de muito bem explanados como o companheiro Miguel fez às vezes parecem extremamente distantes eu vou contar rapidamente a história do nosso clube pra que todos aqui vejam e a maioria aqui uma boa parte aqui já sabe do resultado o governador Gerson por duas vezes se referenciou ao nosso clube como um exemplo de projetos o governador Evandro chegou aqui e encontrou 22 projetos nós tivemos ano de de fazer 800 mil reais de projetos num ano só num ano só qual foi o milagre? o milagre começou lá atrás em 2010 quando o Ministério Público do Trabalho em Roraima no Amazonas aqui em Roraima nos ofereceu para fazer um projeto desenvolver um projeto na área social para usar o dinheiro arrecadado em multas através de termos de ajustamento de conduta com empresas ou entidades públicas e fraturas nós fizemos um projeto tão bem acabado tão bem acabado foi uma máquina de fazer fraldas destinada a uma entidade de 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 câncer de combate ao câncer de apoio a quem tinha câncer apresentamos uma prestação de contas tão impecável dentro do padrão do Tribunal de Contas da União que eles não tiveram outra alternativa chegaram e disseram olha gostamos muito de vocês são vocês que vão começar a tocar alguns projetos para nós e desde lá são quase 14 anos nisso aí é um é uma sucessão de de projetos dos mais diversos diferenciados escopos tipos que não são complicados são difíceis quando você ouve falar em projeto pensa logo num projeto econômico com projeções gráficos não precisa nada disso todos eles são muito fáceis e nós descobrimos esse viés de um dinheiro público e esse é o cuidado é um dinheiro público que precisa ser prestado contas e ultimamente também nos dedicamos àquilo que o companheiro Miguel apresentou por exemplo tivemos mais de 30 projetos apresentados ao Cicred aqui em Boa Vista um deles foi premiado foram 3 premiados 3 contemplados pelo Cicred e foi nosso foi nosso projeto de cadeiras de rodas de fomento a banco de cadeiras de rodas e amanhã teremos uma reunião às 9 da manhã com a diretoria do Cicred que está em Boa Vista e faz questão de não apenas ver como é que foi desenvolvido o projeto mas conversar conosco sobre novas parcerias num momento em que esse dinheiro do Ministério do Trabalho está ameaçado o Tribunal de Contas da União parece ter emitido uma decisão unânime de impedir o repasse para entidades privadas como o Rotary então a nossa fonte está prestes a secar e nós temos 8 projetos lá dentro só nesse ano e não sabemos alguns já foram concluídos outros estão a caminho da conclusão não é complicado dinheiro não falta neste país falo isso com conhecimento de causa dinheiro não falta neste país faltam bons projetos e os pedidos certos os pedidos às pessoas certas bater nas portas certas enxergar a oportunidade enxergar a oportunidade nossos olhos precisam ser mais atentos precisam ser mais agudos nossos olhares precisam ser mais agudos nós temos a capacidade de faturar muito mais em projetos com um reflexo absurdo na comunidade o governador Gerson Emerson está certíssimo em dizer que o impacto desses projetos não está dimensionado não está visualizado não está palpável isso aí precisa ser e se tivessem preenchido o o o o showcase que o showcase dá essa oportunidade ele mensura tudo horas trabalhadas quanto foi investido quanto em material físico quanto o clube entrou quanto recebeu de fora é só preencher direitinho ali que já está já está a radiografia de cada projeto então esse é o depoimento que eu tenho a prestar o que o companheiro Miguel falou aí com muita propriedade e muita e uma numa linguagem absurdamente acessível é viável e nós aqui no Rotary Clube de Boa Vista Caçari somos o exemplo claro claro disso aí bom só uma justificativa o governador Gerson há muitos anos luta para conseguir que lá em Manaus eles abram as portas para os amazonenses mas por algum motivo que não nos cabe aqui discutir depende muito de cada procurador isso aí isso é um dinheiro que cada procurador decide como fazer então lá até agora apesar do esforço do governador Gerson e equipe não é só ele não já houve reuniões conjuntas mas o dinheiro precisa ser brigado minha gente não pode desistir não tem condições de desistir recentemente um dos grandes projetos que nós fizemos aqui que foi MPT na escola todo ano nós fazemos com premiação impacto absurdo na sociedade principalmente estudantil de primeiro grau nem sei se mais chamando de primeiro grau mudaram tanto que são maluquice e o companheiro William veio de Manaus acompanhar a entrega do projeto que foi num teatro em cena aberta ele veio aqui conversou com o procurador chefe que mora em Manaus e engatou uma conversa em Manaus para que o Rotary Amazonense estivesse presente isso é atitude isso é atitude e se nós não tivermos atitude nós não conquistamos o Olimpo essa é a verdade está na nossa mão é só querer obrigado desculpe aí a fala extensa mas eu queria deixar esse depoimento para estimular inclusive perguntas obrigado 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 governador Rintella palavra agora com o companheiro Lucas Gusmão de Paragominas Primeiramente boa noite muito prazer meu nome é Lucas Gusmão sou daqui do Rotary Paragominas queria ter pedido pedido desculpas pelo horário que eu entrei na reunião que eu estava no trabalho e acabei entrando um pouco pela metade e eu fiquei assim estava muito animado com essa reunião sou um jovem tenho apenas 20 anos sou estudante de engenharia florestal e também trabalho estou com uma ótima expectativa enquanto eu fiquei sabendo do Rotary Internacional que tinha uma verba para a gente poder fazer os projetos enquanto eu soube que tinha uma verba com um valor indeterminado que estava retornando para o Rotary Internacional eu sou um jovem que gosta de pensar bem alto e estou com uma ótima proposta queria saber se alguém poderia me passar o material para poder dar uma estudada aqui em Paragumínio já falei com o nosso presidente Flávio e a nossa ideia já que tem a verba e a gente quer fazer a gente quer fazer a diferença aqui no nosso município para a sociedade é fazer uma carreta de atendimento onde a gente vai solicitar a compra de uma escânia e colocar a carreta onde vai ter atendimento odontológico psicológico corte de cabelo enfim os outros tipos de atendimentos já que o nosso município tem aproximadamente 47 colônias o município é relativamente grande então a gente pode atender os bairros as colônias na redondeza e até as cidades próximas e os rótales da região também eu queria saber se alguém poderia passar o material e dar uma breve resumida como seria o funcionamento dessa verba para a gente poder investir nos projetos essa resposta acho que é com você amiga, fica à vontade você ia falar não, tranquilo companheiro Lucas então a ideia ela é palpável e é viável naquela apresentação que eu mostrei tem um link lá a gente vai disponibilizar a apresentação para todo mundo que tem um link que mostra todos os documentos que precisam ser preenchidos inicialmente para atender a proposta do serviço de global independente disso o rito ele funciona de que forma você vai juntar as ideias e pensar nos elementos básicos que é o público-alvo o objetivo qual é o resultado esperado e qual é a área de enfoque em cima disso a gente orienta você posteriormente a como preencher aqueles documentos para que aqueles documentos façam parte da solicitação do subsídio global um exemplo de documentos é a análise de aviabilidade dentro da região eu tenho um questionário que você aplica junto à comunidade para demonstrar que há uma necessidade da aplicabilidade desse seu projeto é só um dos exemplos existem alguns outros que tem requisito que tem que ser atendido mas a gente tem condições de dar suporte para isso sem problema nenhum o que eu sugiro ao final da nossa reunião eu até anotei seu nome eu vi que você colocou no chat aqui seu telefone para receber o material a gente vai disponibilizar o material e em cima disso a gente segue não sei se você conseguiu pegar meu contato mas eu já anotei o seu vou te mandar a informação em cima disso a gente segue conversando para maximizar o entendimento de como você precisa apresentar esse projeto para o cadre inicialmente para o distrito para então ser submetido ao distrito global e eu até digo mais a gente tem bastante oportunidade de agilizar esse projeto para que por exemplo o companheiro Moritz possa levar na viagem em janeiro lá para Orlando olha só que maravilha companheiro Miguel então pela sua experiência que vocês têm a possibilidade de a gente conseguir aprovar esse projeto é grande queria que o senhor dissesse um pouco a sua opinião sobre esse projeto o que o senhor achou se realmente tem essa viabilidade o projeto é bom a gente sabe que a área de enfoque está na área de saúde que é uma das grandes áreas de atuação do Rotary entretanto essas outras análises que é a pesquisa que vai demonstrar dados que a gente precisa dentro da dos requisitos do exílio global então essa pesquisa ela vai determinar e mostrar qual é além da ideia e da viabilidade da área de enfoque qual é a real necessidade que é apontada pela comunidade para que esse seja um projeto de fato de transformação que é o que a área que é o que o subsídio global busca é um projeto de transformação da comunidade local vamos conversar sim vai dar certo bora perfeito muito obrigado viu então vou aguardar o seu entrar em contato que a gente vai colocar a mão na massa e fazer a diferença viu rota em ação obrigado mais algum companheiro aí com a mãozinha levantada ou que deseja levantar a mãozinha não bom então devolvo a palavra aqui para o nosso coordenador digital da formação rotária para que ele possa proferir as palavras finais e depois passar para o nosso governador levando valente para que ele possa declarar encerrada na noite de hoje eu só me permito companheiros acho que fazendo uma análise superficial após esse questionamento que surgiu do companheiro Lucas lá de Paragu Minas acho que seria pertinente nós fazermos também uma apresentação governador Evandro sobre subsídios no nosso distrito nós temos a companheira Keila que está à frente aí dessa questão de subsídio para explicar a questão de subsídio global subsídio distrital para que não fique uma impressão de que tem recurso disponível para tudo não é isso então existem algumas restrições eu acho que seria pertinente nós fazermos uma apresentação também sobre subsídios nós vamos organizar essa apresentação pode ser o governador Evandro então só pode como deve e também falar sobre aquela parte social da VTRF que cabe muito bem lá em Paragu Minas Postal acho que é uma coisa interessante perfeito somente aí para outras questões que surgiram o companheiro João estava perguntando sobre clube qualificado além da questão das obrigações básicas do clube eu acho que numa questão como essa é fundamental principalmente no Brasil que existem diversas questões fiscais questões legais a regularidade do clube perante os órgãos federais federais e estaduais toda aquela questão de CNPJ uma entidade que consiga emitir certidões negativas então tudo isso faz com que um clube esteja qualificado para o recebimento de recursos para a realização de projetos eu estou vendo o governador Quintela sinalizando com a cabeça porque se não tiver ok nem mesmo não só o Rotary mas qualquer outra qualquer outra instituição não disponibiliza recursos então essa parte legal do clube ela tem que estar em dia também para que o clube se considere qualificado e a outra orientação é que para que mesmo que não sejam recursos diretos aí do Rotary quer seja subsídio global subsídio distrital mesmo que sejam recursos que vêm de outras instituições a orientação é que procurem realizar projetos dentro das sete áreas de enfoque do Rotary Internacional então essa essa é a orientação nós temos sete áreas de enfoque no Rotary e procurar seguir então é lógico que se for recurso do Rotary é mandatório que seja dentro dessas sete áreas de enfoque se não for existe liberdade de usar o recurso da forma como for acordado com o patrocinador mas procurar realizar então dentro das sete áreas de enfoque da nossa organização tá bom em não havendo mais questionamentos agradecendo pela presença de todos pela paciência pela compreensão agradecendo e prevenizando uma vez mais aí com o Pedro e o Miguel pela apresentação passamos a palavra ao governador Evandro e passo as palavras finais e encerramento desse nosso encontro pessoal muito obrigado uma boa noite vamos dormir pensando nas possibilidades do Cadre ok vocês já tem o contato aí do Gerson já tem o contato do Miguel então pode perturbar que quanto mais perturbar melhor tá muito obrigado pessoal boa noite boa noite governador boa noite boa noite boa noite boa noite parabéns a todos aí pela realização parabéns governador parabéns governador Gerson governador Fica atrás boa noite boa noite boa noite governador estamos contando as horas para estar lá com o senhor e abração de Salinópolis oh meu caroto estamos dentro de uma caravana de oito pessoas de óbidos semelhante para abraçar o nosso entendimento governador saudades de vocês galera um abraço amém companheiro Miguel um abraço a todos boa noite boa noite muito obrigado boa noite boa noite